E aí, rapaziada, estamos voltando aos poucos aqui no canal, seja muito bem-vindo, pra quem não me conhece, eu sou o Diniz, e galera, eu tô com a voz um pouquinho meio estranha, tá meio adoecido, né, essa gripe, eu dei em gola, sei lá o que que é, cara, meio adoecido, então é meio difícil pra trazer conteúdo, a gente sabe, né, ontem eu tava até pretendendo trazer live do Zaú, né, o Zaú, né, Tales of Kinzera Zaú, né, que é um jogo aí que saiu como day one, talvez eu jogue hoje, né, durante esse vídeo, durante o momento que você tá assistindo esse vídeo, Devo estar aí em live fazendo a gameplay, no instig gameplay aqui do Zaú, tá, eu vou estar melhorando a frequência de vídeo aqui pro canais, tem alguns amigos que até comentou, um deles é o João Pita Games, não deixe de mencionar isso aqui, né, os amigos aqui no canal, e, cara, tá tudo bem, graças a Deus, é coerinha mesmo, e é tipo assim, a gente fica adoecido, e é difícil, né, mas, né, o intuito do vídeo aqui hoje é, Stellar Blade ou Lâmina Estelar, já tá no pódio aí, já pela, pelas mídias, né, mídias especializadas, o pessoal que já recebeu aí antecipado, e lembrando que, deixar bem claro aqui pra vocês, esse negócio de nota não quer dizer bosta nenhum, o jogo pode até ter nota 7, nota muito abaixo mesmo, cara, o que vai definir se o jogo é bom ou não é você jogar, como eu sempre venho falar aqui no canal, mas, o Stellar Blade, como deve estar aparecendo na tela pra vocês aí, está com 82 já, de nota, é uma nota boa, viu, é uma nota até boa, como eu falei, cara, eu tô fazendo um vídeo aqui sobre o Stellar Blade de nota, que é um jogo que eu tô curioso pra jogar, vou jogar sim, com certeza eu vou jogar o Stellar Blade, porém, não no lançamento, eu vou jogar em outra estratégia que esse jogo com você, mas, com vocês aqui, eu tô até meio doido falando aqui, é, a minha voz tá meio estranha, eu tô aqui, ó, tomando chá também, tá, graças a ter perdão, mas, já tá tudo aqui na tela, quer uns óculos que eu vou jogar, ó, os A.O., tem os Jedi Survivor, cara, infelizmente, o The Order, eu não sei se eu vou conseguir terminar ele aqui, como eu já expliquei, na minha última live, que eu tava jogando um jogo lá aqui, pelo amor de Deus, né, é um jogo até que parece ser legal, né, o Survivor lá, mas, meu Deus do céu, não me pegou nem um pouco, depois eu fui vir lá, fui tentar dar mais uma chance, falei, deixa quieto, aquele ali, vou te falar, viu, deixa pra lá, aquele jogo lá é, de, zumbido aquático lá, sai fora, enfim, né, enfim, durante aquela minha live, eu tava comentando sobre o The Order, que o The Order tava dando muito prejuízo aqui pro canal, então, tipo assim, tava tirando a monetização do canal, o The Order, eu não sei que diabo de música que tem nesses, alguns games aqui, que ficam licenciado e, cara, você faz uma hora de vídeo, duas horas de live, trinta segundinhos, trinta segundinhos aí de, sei lá, tem que dar uma merda, cara, nossa, trinta segundinhos, de direção autorais, você perde duas horas de vídeo, você perde duas horas de vídeo, cara, você pensa, por trinta segundinhos, cara, aí eu falei, vou, vou, vou contestar, beleza, foi, tá monetizado, vou lá contestar o outro vídeo, que eu, ah, vou ter que ficar toda hora fazendo isso, falei, mano, infelizmente não vai dar, vou zerar em off aqui mesmo e tal, não dá, falando nisso também, nem tá jogando muito game, né, cara, doente e tudo mais, é foda, ainda não tô 100%, tô me recuperando aos poucos, tanto que eu vim trazer esse vídeo pra vocês, mas tá aí, ó, Stellar Blade com 82% de nota, cara, vamos ver aqui algumas, é, comentário pra galera, né, vamos lá, se você veio até aqui só pra conferir a nota de Stellar Blade, vamos facilitar a sua vida, 39, trata-se de um jogo incrível e desafiante, com uma bela trilha sonora, momentos de ação e boa história, claro, tem pequenos deslizes, mas nada que impacte o conjunto, cara, eu vou comentar sobre isso, pois bem, agora que estamos livres dessa mera representação, que está longe de ser uma verdade absoluta, é representada apenas a visão de uma pessoa e hora de entrar na cabeça, exatamente, cara, é o que eu falo, nota, é só uma, tipo assim, a minha opinião não vale bosta nenhuma, eu tenho uma opinião sobre o Stellar Blade, lá não vai ter outra opinião, e ponto final, quem tá certo, não importa, cada um tem a sua opinião, exatamente a mesma coisa com nota, War of War perdeu God, sempre menciono isso, né, War of War perdeu God, então é uma bosta, não vou nem entrar nesses detalhes, porque isso é assunto de ficar maluco da cabeça, né, Pois bem, agora que estamos livres, aqui, aqui eu já li, né, esqueça um pouco a exclusividade temporária, a dificuldade é adaptável e a sensibilidade da protagonista existe em muitas, muitas outras camadas, bem, interessantes é serem exploradas neste game, e sim, você deve prestar um pouquinho de atenção a ela, como todo Souls-like, né, lembrando que pode ser que não seja um jogo Souls-like definitivamente, né, Mas como todo jogo Souls-like, eu quero mencionar aqui o Souls-like, porque o Souls-like, o RPG MMO, exige a sua dedicação ali, de saber qual arma certa, saber qual build certa, né, nesses jogos aqui, ó, saber qual build certa, né, porque aqui, aqui tem que ser digno pra jogar esse jogo aqui, Nioh, você tem que ser digno, você quer, então, tipo, se você não souber fazer build, não souber, é, usar build aqui nesse estilo de jogo, você não é digno, né, você não joga, tá, você tem que ser digno, digno pra jogar esses jogos aí, então, tipo, você tem um pouco de, é, foco nesse estilo de coisa aí, você vai pegar o jeito de jogar o game, e acredito que a proposta do Stellar Blade não foge muito disso, não foge muito disso, porque aqui, quando eu joguei a demo do Stellar Blade, eu vi que precisa de algumas coisas que eu deixei passar, e tá tudo bem, a minha primeira jogada vai ser o cocô, minha segunda jogada vai ser outro cocô, minha terceira jogada pode ser que seja mais um cocô, mas na quarta começa a ficar mais suave, na quinta vai melhorando, e quando você for ver, meu amigo, você desimbestou já, é assim, foi com Resident Evil 4, minha primeira jogada foi fraquíssima, minha segunda jogada também foi fraquíssima, mas depois, meu amigo, mas hoje deve estar pior do que estava no começo, né, porque já tem um tempo que eu não jogava Resident Evil 4, mas é assim pra todo jogo, galera, não existe uma regra que você tem que já começar a jogar o jogo e eu zerei, minha primeira vez que eu joguei, zerei, tá, enfim, né, vamos lá, Sim, a Playstation fez um novo, mas um ótimo jogo para a Playstation 5, e pelo que estão falando aqui, galera, o Stellar Blade tá realmente mostrando uma coisa absurda no Playstation 5, algo que a gente não vê muito frequente, né, a gente só vê jogos aqui que rodam capaz de rodar no Playstation 4, Resident Evil 4, puta jogaço, porém, qualidade gráfica, qualidade técnica, muito baixíssima, mas é o que a gente vê aqui, né, Acho que o último jogo que eu vi aqui, bem no Playstation 5, cara, nem eu consigo lembrar direito o seguinte, sei lá, seria Horizon Forbidden Resting, mas o Horizon Forbidden Resting também tem versões pra Playstation 4, o Final Fantasy 16, mas ainda acho que o Final Fantasy 16 pegue em algumas coisas, cara, o Star Wars Jedi Survivor, por mais que não seja exclusivo no Playstation 5, o Homem-Aranha, eu vi bastante coisa boa, mas nada que, tipo, seja grandioso, Return, algum desses jogos aí, tá, eu achei que foi bacana, o Return achei bem tranquilo também nessa questão, o Demon's Souls Remake, mas é um remake com mecânicas datadas, mas de resto, eu achei incrível a qualidade desses games pra versão de Playstation 5, World Chartered, coleção legado dos ladrões, com a sua capacidade de rodar a 120 FPS, um Neo mesmo aqui, cara, você consegue rodar ele a 120 FPS, é absurdo, dependendo da tela que você joga, cara, mas enfim, o vídeo é esse, pra que a gente comentar sobre o Starbase, eu vou jogar sim, provavelmente vou jogar um pouco atrasado, não sei se eu vou jogar mídia física ou digital, tô vendo ainda qual que tá mais viável, né, porque, né, sei lá, teve algumas decepções aí que eu investi em, meu Deus, acontece, né, mas enfim, galera, muito obrigado a todos aí, então voltando ativo aí, pra que sim, o YouTube recomende o canal, né, o canal tem uma baixada assim, por culpa minha, por culpa dos meus, é, falta de comprometimento aqui com o canal, peço desculpa a vocês, mas quando a gente fica adoecido, é difícil, ó, até balancei a câmera aqui, ó, voltou normal, fica difícil, né, mas enfim, então voltando aos poucos, então o que que eu peço humildemente, cara, quem for chegando, deixa o like e compartilha o vídeo, compartilha o vídeo, dê sua opinião, seu comentário aí, que isso ajuda demais, só isso que eu peço aqui, isso ajuda demais, e quando eu estiver em live aí, galera, deixa o sininho ativado pra vocês ficarem notificados, talvez a gente já esteja jogando os AU aí pra testar, né, o novo mentor Adverning. Muito obrigado a todos, tamo junto, até o próximo vídeo, galera!